São os milhares de seguidores que chamam a atenção dos criminosos. Afinal, quanto mais gente vendo o anúncio, maiores as chances de alguém cair no golpe. Muitos famosos já foram alvos dos bandidos. A influenciadora Solange Gomes, que participou da 13ª edição do reality A Fazenda, é um exemplo. Golpistas invadiram o perfil dela no Instagram e publicaram posts com promessas irreais de ganhos financeiros. O mesmo aconteceu com a atriz Carla Dias, que tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. Ontem, 7 de novembro, por volta das 18h14, eu tentava acessar o meu Instagram. Eu percebi que estava bloqueado, ficando claro que eu estava sendo vítima de um crime digital. Automaticamente, eu passei a ser informada por amigos, seguidores, familiares de que estavam anunciando aqui nessa rede anúncios sobre investimentos, da qual eu desconheço completamente a origem e nitidamente que visavam fraudar os meus seguidores. Quando conseguem o controle da conta do influenciador, os criminosos passam a fazer publicações sobre investimentos com retornos astronômicos, como investir 300 reais e ter de volta 5 mil reais. Alguns criminosos chegam a fazer tabelas de preços, como esta daqui, que mostram todos os investimentos que são possíveis de se fazer. E para dar um ar de veracidade, alguns criminosos também falsificam comprovantes de transferências que seriam os pagamentos dos retornos para clientes que já teriam feito esses investimentos. Até por se ter um certo carinho e admiração pelo influenciador, muitas pessoas acabam acreditando e perdendo muito dinheiro. Em Rio Verde, um homem perdeu 300 mil reais. Quando percebeu que tinha caído em um golpe, procurou a polícia civil, que montou uma operação e prendeu os suspeitos. As investigações visam apurar o delito de estelionato qualificado pela fraude eletrônica e a associação criminosa, onde a vítima teve um prejuízo de 300 mil reais. Além das vítimas que perdem o dinheiro, também é importante que os influenciadores que tiveram as contas hackeadas registrem os casos junto à polícia civil. Para retomarem os controles das contas e também para se isentarem de problemas com seguidores que caem nos golpes. A princípio, eu não posso afirmar que não houve nenhuma participação. Mas vamos trabalhar em dois cenários. Se não houve participação realmente, o influencer também é vítima nesse caso, ele não gera nenhuma responsabilidade para ele. Mas se há alguma responsabilização na esfera criminal, chega-se a essa apuração, com certeza gera também alguma responsabilização para a pessoa que utilizou do perfil. Mas veja bem, tudo vai ser apurado na esfera criminal e depois na esfera civil. Para ter acesso aos perfis, os golpistas enganam os influenciadores. No caso de Solange Gomes, eles mandaram mensagem afirmando que queriam a contratar para uma loja de roupas. Quando Solange clicou no link enviado, eles tiveram acesso aos dados da conta. Os golpes são das mais variadas formas, mas o meio de prevenção é sempre o mesmo. Cuidado para quem vai transferir o dinheiro e verificar se é a pessoa mesmo que está pedindo. Então, com essas medidas, você consegue evitar 90% dos golpes e as suas variações. A advogada explica que mesmo quando os criminosos são identificados e presos, não é certo que o dinheiro perdido pelas vítimas será recuperado. Hoje, nós temos um marco civil da internet que tem uma discussão em relação à responsabilidade também dos provedores, que é a plataforma que se utilizou. Um exemplo, o Instagram, o Facebook. Então, nesse caso, como advogada, eu vejo que pode gerar responsabilidade dos criminosos em ressarcir essa vítima e também pode ser que seja apurada uma responsabilidade da plataforma em si. Então, eu repito, tem que esperar a finalização da esfera criminal para que saiba o caminho a seguir das responsabilizações. Se vai responsabilizar somente o autor do golpe ou também se vai responsabilizar a plataforma.